Vini, luz câmera Bom meus queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez No nosso desgrude do chão Nosso blog, que eu queria primeiro Agradecer a todos que tem assistido Que tem participado, comentado, incentivado Pedido cotação, fechado pedido Depois de ver nossos vídeos E conhecer um pouco mais sobre os moldes de silicone Se você ainda não assistiu, não compartilhou Não se inscreveu no canal Tá esperando o que, parceiro? Vem, participa com a gente, tem coisa boa O segundo agradecimento é pra um amigo meu Lá de Videira no Sul O Guiga, nosso amigo que trabalha com a Fibralite Que nos mandou um presente Pra decorar o estúdio E é aqui hoje Que nós vamos abrir esse presentinho Estagiário, empresta o O negocinho que corta Isso, boa garoto O que será que nos espera aqui Do presente do nosso querido amigo Guiga? Olha, o Grute Que é o guardião da floresta Muito bem Veio casar muito bem Guiga da Fibralite Lá de Videira em Omerê Muito obrigado Espero poder voltar logo Visitar vocês aí A gente tem muito serviço pela frente pra fazer Mestre Mestre, e seu presente não podia vir a calhar num momento melhor Do que no nosso vídeo da Semana do Meio Ambiente Meio Ambiente, galera O que que é? Nossa terrinha É o todo E é desse tamanzinho aqui Se a gente continuar destruindo ela Gerando poluição Jogando lixo Desperdiçando material no nosso processo produtivo Daqui a pouco ela não vai existir mais Ela é pequena E é única É a nossa casa Então, por favor Vamos repensar Por que que a gente diz que Allan Harper É uma medida que tem um pouco mais de verde No processo de fabricação de compósitos Porque a gente reduz o consumo de resina Deixa eu ver Será que dá pra pôr aqui? Aguarde os próximos episódios Você sabe por que que nós nos consideramos mais verde Do que os processos atuais de fabricação? Por que o VPI é diferente do RTM Lite E do processo de infusão? Primeiro, porque nós não temos que jogar lixo fora Não é igual o plástico de infusão Que cada vez que você produz uma pá eólica Você tem que jogar plástico no lixo E segundo, que a gente reduz Comparado com processos de RTM Spray up ou laminação manual Até 50% do consumo de resina E o consumo de resina É diretamente ligado à extração do petróleo Você sabia que pra cada 7 litros de petróleo Você só consegue fazer 1 litro de resina? É isso mesmo, pessoal Nós fizemos uma conta Baseado em toda a silicone Que a gente vendeu aqui na América do Sul Desde o começo das nossas operações em 2014 E que todos os moldes de silicone Foram usados por 500 vezes Que é a média que a gente consegue usar um molde Nós teríamos economizado Peraí que o número é grande Eu preciso de cola 44 mil barris de petróleo O que significa que é menos dano ao nosso planeta Menos lixo jogado fora Com a mesma quantidade de partes e peças Produzidas anteriormente Ou seja, se eu fabricava com essa quantidade 10 mil ônibus Eu fabriquei 10 mil ônibus E ainda economizei 44 mil barris de petróleo Então, pessoal A membrana de silicone não é só econômica Do ponto de vista financeiro Mas nosso querido planeta também agradece E se você é dos que acreditam Que dá pra salvar o planeta Que dá pra fazer mais e melhor com menos Segue a gente Se inscreve Comenta Vai no Instagram Arroba Alan Harper Composite Twitter Pode me seguir lá e me chamar Composites André Facebook Alan Harper Composite Entre alguns dos outros nossos canais Deixa aqui seu comentário Falando qual é a sua medida Pra preservar o meio ambiente Aqui na Alan Harper Nós também fazemos Coleta seletiva do nosso lixo Fazemos a compostagem Dos próprios orgânicos Que a gente produz aqui Então, conta pra nós aqui embaixo Qual é a sua medida Para preservar o meio ambiente E você Seguiu Que acompanhou Que participou Obrigado Continue E quem sabe Logo logo A gente não tem você aqui Do nosso lado Contando a sua opinião Seu palpite A sua história A sua anedota Gostaria de falar de mais uma coisa Esse ano estamos a 3 meses De cumprir 10 anos De Alan Harper Composite E isso não poderia passar em branco Então nós já entramos em acordo Com o Mr. Alan E vamos fazer uma série De vídeos especiais Diretamente pra você Contando quem é o Alan Harper Da onde ele veio Pra onde ele vai O que são as membranas de silicone Como elas surgiram E toda a evolução Através do processo de silicone Nos mais de 80 países Que a gente atende no mundo Tá interessado? Então ativa o sininho Se inscreve Que é o único jeito De você receber 100% de todas As nossas notificações Valeu? Um abraço Obrigado Volte sempre Acabou de quebrar A tua queda Tchau 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 Tchau